God of War Unception não é lá o jogo favorito da saga dos fãs que acompanham a franquia God of War, né? É um jogo meio quebrado, com alguns bugs, porém eu gosto desse jogo. E você, você gosta? Deixa aí nos comentários. Então vamos falar hoje de God of War Unception, vamos abranger mais um pouco aí o assunto sobre as armas e seus respectivos poderes presentes nesse jogão aí, porque eu gosto, mano, de verdade. Antes da gente partir direto pra listagem aqui pra eu mostrar pra vocês todas as armas, os equipamentos e seus poderes, eu peço pra você se inscrever aí no canal, que vai ajudar muito a manter o trabalho que eu trago aqui na plataforma. Se possível, deixa o like também e compartilha com os amigos, beleza? Agora sim, bora pro vídeo. God of War Unception, ao contrário de outros jogos da franquia God of War, ele não é repleto de equipamentos e armas e coisas do tipo, não. Seus poderes principais refletem nas blades que o Kratos carrega, nas espadas que o Kratos carrega. As outras armas secundárias, por assim dizer, são armas que achamos pela campanha, no chão, ou que tiramos de algum inimigo e coisa e tal, porém, as armas principais são as blades e os poderes que abrangem nelas. E quais são esses poderes? Eu vou contar pra vocês agora. Começando com o Fogo de Ares, e é um poder meio que auto-intuitivo, né? É um poder de fogo, e ele ajuda bastante caso você esteja numa batalha ali com muitos inimigos ao redor, você consegue adicionar explosões que causam dano de fogo aos inimigos e também mandam eles pra longe. Caso você também queira fazer alguma combinação de ataque pesado, que é o quadrado, quadrado e triângulo, a combinação do último golpe vai criar uma explosão no local onde as blades do Kratos bater. E assim vai também atorduar os inimigos e lançar eles pra longe. É um poder bem da hora, eu gosto bastante. Partindo agora pro Gelo de Poseidon, eu acho que é tudo meio muito intuitivo, né? O Gelo de Poseidon, ele congela os inimigos, olha só que loucura, né? Eu acho bem interessante esse poder aí também pelo design gráfico que ele apresenta durante a série, é algo mais pra espetáculo de arte, por assim dizer. Porém, ele é útil em algumas ocasiões, se você tá enfrentando um inimigo muito rápido, mais rápido do que o Kratos, você pode usar essa arma pra deixar o inimigo bem mais lerdo ou até congelar ele que 100%, dando assim uma chance de hit e kill, conforme o inimigo tá congelado, você quebra ele. Temos também o Raio de Zeus, um dos poderes que eu mais gosto nessa saga. Esse poder aí, ele ajuda bastante na contagem de hits, né? Porque são raios, então também ajuda naquela parte que você tá também cheio de inimigos. Você pode jogar o Raio de Zeus e o Raio de Zeus vai hitar, né? Hitar, vai bater em todos os inimigos de uma vez só. E as orbs, conforme os hits foram aumentando, você vai pegando mais orbs vermelhas pra poder fazer o upgrade nas suas armas. E é um poder bem interessante, vamos concordar, né? O Raio de Zeus. Temos também que, na minha opinião, é a arma mais irada ou o poder mais irado de God of Honor Station, que são as almas de Hades, né? Esse poder nada mais é do que você controla as almas do submundo que te ajudam ali na sua batalha. Você pode summonar algumas almas também, que elas vão em direção aos inimigos. E quando você usa ataques pesados também, o Kratos sumona uma mão gigantona que sai do chão, tá ligado? Fazendo uma referência, tipo uma mão saindo do inferno e bate nos inimigos ao redor, lança ele pra longe. Ou se o inimigo já estiver muito ferido, mata o inimigo na hora. É uma arma muito daora, é um poder bem legal e o design dela é sensacional, cara. Eu gosto muito desse poder. Agora, as outras armas não são bem armas, porém são bem úteis. Que são dois amuletos que o Kratos pega durante a campanha, que ajuda muito ele na campanha principal do jogo. O primeiro é o amuleto de Uroboros. E eu queria muito que esse amuleto fosse usado em outros jogos da saga, velho. Porque ele tem o poder de controlar literalmente o tempo. Mas não é o tempo do Kratos e não é o tempo que se passa ali na vida do Kratos. Você tá entendendo? É o poder de algo que, por exemplo, o Kratos aponta pra uma ponte e aquela ponte se quebrou. Ele pode reconstruir aquela ponte, fazendo com que o tempo retroceda até o momento que a ponte estava intacta. Ou seja, o tempo do Kratos não se afeta. O tempo ao redor do Kratos não se afeta. Só se afeta onde ele está apontando. Eu acho isso um poder muito daora, cara. De verdade. E outro poder, por assim dizer, né? Que é o amuleto da Jura de Orcus. Vocês sabem como funciona as juras de sangue feitas no God of Honor Station? Se você não sabe, tem vídeo completinho aí no card pra vocês. Onde eu conto a história toda de God of Honor Station. Assiste lá, tá bem legal. Mas resumidamente. Orcus deu esse amuleto pro Kratos. E esse amuleto ajuda o Kratos em resolver puzzles. Por exemplo, o Kratos tá puxando uma alavanca. Porém, se ele soltar essa alavanca, o elevador que tá vindo com a alavanca vai descer novamente. Ele não tem o que fazer. Ele pode sumonar um clone pra ficar parado segurando aquela alavanca pra ele ir atrás daquele elevador e coisa e tal. E esse clone também serve em distrações de inimigos durante os campos de batalha e tudo mais. É um poderzinho bem interessante. Eu curto também. Mas e aí? Qual o seu poder ou sua arma favorita no God of Honor Station? Deixa aí nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever pra me ajudar. Porque ajuda muito, viu? Eu espero geral no próximo vídeo. Valeu, é nóis. Fus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.